A CIDADE NO BRASIL Amanhã eu vi que OUI OUI Fian지만 A A A A Os camaradas. Eu frape. A França desgaz. Porque, na minha japonação, os pais de falar. Os pais de falar FDSL estão acontecendo. Os pais de falar, tem um pai. Os pais de falar FDSL estão acontecendo. Porque nós somos partenários estratégicos que são muito importantes para a democracia e Além disso, o Estado de Direito, que é muito importante, porque nós somos FD, SED e Galois, que eu sempre falo. Partido de combate. Partido de combate, se ligar também para um partido de governança. Nós ligarmos os dois, São os meus amigos, os meus amigos, os meus movimentos sociais, os meus movimentos de todos os dias. Quando eu estou aqui, eu vou dizer que eu estou aqui. Eu vou dizer que eu estou aqui. pessoalmente, porque é meu irmão, é meu camarada. O que é o símbolo hoje da resistência da jeunesse africana. Em isso, nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma liberdade imediata, sem condições de que Marisanya. Nós temos uma estabilidade. Nós temos a responsabilidade, a responsabilidade, a responsabilidade, a estabilidade. Nós sabemos que a estabilidade é que a gente tem que nos reúmes como a gente de Marisanya está na prisão e não está em casa Procurador da República Bacirouguey Nós sabemos que a responsabilidade Nós sabemos que a responsabilidade Não sabemos que o nosso país não está em casa nós sabemos que é o que nós estamos esperando Aqui nós estamos em casa Se você tem que a responsabilidade Nós temos que fazer responsabilidade Nós temos que fazer dossiê que nós sabemos que o nosso país não está em casa não está em casa não está em casa não está em casa Nós temos que fazer uma fobia. Nós temos que fazer uma fobia. Nós temos que fazer uma das deputas da República. Deputas que nós temos que acuse a gendarmeria nacionais do nosso país. Que tem instituição, acuse a instituição. A nossa justiça. Nós temos que fazer uma fobia. Nós temos que preixar uma parte da sociedade. Nós temos que fazer uma sociedade. A tele, a espérito, a escurri, nós temos que fazer uma política. Porque a procurador de Basti-Rugui, a gente que está fazendo. Isso significa que eu tenho Nós temos Há muito trabalho Nós temos que fazer isso Nós temos institucion Que eles A classe de classe Há um passeport diplomate Há um deputado Há um bairro Há um bairro Há um bairro Há um vice-presidente De l'Assembleia Nationale Há um bairro 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 os outros que estão no trabalho em Marisanya os outros que estão no trabalho que estão atingidos no ano aqui nós temos que dizer que aqui no Senegal a justiça é uma justiça ou a justiça é uma justiça é uma justiça Eles têm um dossiê Eles têm um sénégalista Eles têm um justiça A justiça é tudo A gente tem um problema Eu tenho um problema Eu tenho um problema Eles me agressam Eu tenho um problema Eu tenho um problema Eu tenho um problema Eu sou um senegalista Ou eu sou um senegalista Quem tem um problema? Quem tem um problema? Nós exigimos A liberdade Sem condições Para quem tem um problema Eu tenho 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 um problema De manter Guimarissania Em prison Eu sou muito claro Eu sou formel E eu 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 sou fãs de FDS Eu posso falar Eu quero falar no nome da FDS Eu sou fãs de 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 FDS Legenda Adriana Zanotto